Este posicionamento do Rafa, aqui, está colocado para impedir que haja esta segunda bola, mas falta um segundo jogador aqui que pudesse controlar este posicionamento do GNI, porque os jogadores são arrastados com o movimento, como é lógico, libertam espaço. Aqui, no caso, até foi com a marcação do Orange, portanto, foi arrastado. As outras duas marcações também, homem a homem, foram conduzidas para uma zona diferente. Há um ressalto na bola, portanto, a bola batida aberta, o Florentino consegue interceptar a bola, mas ao desviá-la, a bola vai ficar em posse do GNI e com um remate indefensável para Turbino, coloca a bola de primeira com o pé direito e resolvendo o jogo desta forma. Obrigado. Obrigado.